Eu tô simplesmente toda, toda arrepiada dos pés e a cabeça só de assistir o trailer do filme da Matilda, o musical, acho que eu já assisti umas 5 vezes. Não vou conseguir assistir o filme agora, só mais tarde, porque eu vou ver minha avó, mas aí quando assistir eu falo pra vocês o que eu achei. Pra quem não sabe, Matilda foi um dos filmes icônicos da minha vida, com certeza era um dos meus filmes favoritos e continua sendo, e também era um dos meus dreams holes quando eu era menor, eu sonhava em fazer a Matilda no musical, agora eu tô muito mais velha, então não vai tá rolando, né? Mas um filme, ainda com o musical, que é as coisas que eu mais amo no mundo, vai ser um dos meus favoritos, já tô pronta. E olha o que vamos comer agora, gente. Eu chamo de bolinho de rolo, como vocês chamam. Esse aqui foi presente da Tati. Te amo, Tati, obrigada. Tati, obrigada. Tati, obrigada.